Olá, esse é o Sérgio Entrevista, hoje com o Eminho da banda Muamba. Olá, Eminho. Olá, beleza? Beleza. Eu queria que você contasse um pouco dessa história de 10 anos de banda. A gente começou, acho que como toda banda, normalmente começa, meio sem pretensão, né? A gente se reunia na nossa rua, na época. Alguns moravam no mesmo bairro, outros não. Mas a gente fazia um som de final de semana, né? Sem pretensão, um sabia tocar bem, outro não. Mas era brincadeira mesmo, zoação. Só que a coisa ficou mais séria. Começou a tocar em aniversário de fulano, churrasco, aquela coisa de amizade, assim, de bairro, né? E eu comecei a escrever umas músicas na época. X foi em 93, cara, acho. Aí você fazia umas músicas, vai escrever quatro reggae, na época era até reggae. E como última festa que a gente tocar, de uma amiga nossa, a gente começou a tocar só essas quatro. O pessoal pedia pra tocar só as quatro, as quatro. E foi ficando sério. A gente resolveu estudar, realmente, né? Canto, outro, você da guitarra, outro, você da bateria. E a gente começou a fazer uma coisa mais séria. Mas ainda sem pretensão de gravar. Né? Gravar nenhum CD, assim. Era mais fazer um som mesmo, e tal. Aí a gente começou a tocar em exposição agropecuária. Foi ficando mais sério, mais sério. E nisso, a gente tem um amigo, o PMC, que mora em São Paulo. Agora acho que tá com, deve ter uns 14, 15 anos que ele mora em São Paulo. Já virou paulista, assim, né? Daqui, mas já tá lá muitos anos. Ele trabalhava no estúdio do Rick Bonadio, lá em São Paulo. E a gente, como tinha um trabalho autoral já pronto, a gente tinha cinco músicas na época prontas, a gente resolveu gravar essas músicas, porque a gente fazia muito show aqui na região, aqui em Juiz de Fora, com o Zion, na época. Então a gente conseguia se manter com o equipamento, né? Eletrônico, guitarra, batera e tal, comprar tudo. E ainda sobrou uma grana pra gente poder, sei lá, gravar alguma coisa, pra ver como ficava. A gente não gravou com pretensão de fazer um CD, a gente gravou pra ouvir como é que ficava, né? Porque a gente sempre dava no show, assim, não consegue entender bem, assim, não gravava no show. A gente queria gravar no estúdio, como experiência, primeira experiência, e pra ver o resultado. Então a gente fez um aporte lá em São Paulo, com o PMC, no estúdio do Rick Bonadio. Gravamos as cinco músicas, sem pretensão de nada, sem promessa de ninguém, assim, e falava, cara, deixa aí que eu vou mostrar pra um, pra outro, e de repente a gente faz um esquema. Tá, aí passaram-se três meses, a gente estava até esquecendo já que tinha feito a gravação lá com ele e tal. E aí ele ligou, falou que tinha mostrado na gravadora, na Verde, na época, e ele como diretor artístico que tinha se tornado, mostrou lá dentro da gravadora. Eles gostaram do material e queriam conversar com a gente antes de um contrato, né? A gente foi até lá e a gente assinou um contrato pra três discos, né? Porque a gente foi muito feliz, a gente nem esperava uma coisa dessa, imagina, em 96, 97, assim, uma coisa muito louca na época, pra gente. Foi uma mudança radical de vida, né? A gente estava aqui, e aí pra gente morar em São Paulo, aquela, né, metrópole e tal. Foi a época, então, da projeção nacional do Moab. Foi a época da projeção, assim, né? Bem do comecinho até ali, foi assim, foi tudo muito... Rápido, só quando a gente faz um som, aí, chega aqui, vai lá, faz um show aqui, outro ali. Chegamos no ponto de gravar, ele gostou, aí a gente assinou com eles lá, cara. Pra três CDs, mas foi o primeiro. Quantos CDs, a gente tem? A gente tem esse primeiro, de 97, assim. Depois a gente gravou em 2004, um outro CD independente, no Rio de Janeiro. Uma das músicas desse independente entrou numa coletânea de São Livre também, que chama Casa Vai Cair, a música. E a gente está partindo para um terceiro agora, aí, já tem quatro músicas na internet, para a galera curtir. O nosso MySpace, myspace.com.br, dá pra baixar, dá pra ouvir. E agora a gente vai fazer um show, ainda, esse mês agora, de outubro, dar uma paradinha para a gente acabar de fazer o terceiro CD. Então, tem CD de inéditas saindo daqui a pouco. Tem. Então, é uma regravação que a gente fez, que andou veiculando nas rádios aqui, de Juiz de Fora, algumas da região também, do Roberto Carlos, da música Lady Laura, que foi bem legal, que a gente fez com o Dennis Porto, que toca com o Cudigão dos Raimundos, né, cara. E o nosso meio escar, assim, com metais, ficou bem legal, a música transformou completamente. Vocês estão pensando em inserir no CD? É, está nos planos. Não é fácil, é bastante difícil, você conseguir liberação, especialmente no Roberto Carlos, assim, é muito complicado. A gente tem que ter os mecanismos certos, assim, para poder chegar no produtor musical dele, no diretor artístico, para, assim, chegar nele, escutar a música, se gostar, liberar. Não é muito fácil, não. Na época que rolou a projeção nacional do Muamba, o que passava pela cabeça de vocês? Vocês tinham ideia do que ia rolar, do que ia acontecer? Então, eu me lembro, cara, que a gente estava, eu estava no carro do Rick, nessa época, né, dessa loucura, assim, de entrevista em rádio direto, televisão direto, programa de TV direto, viagem pra caramba e tal. Uma semana que a gente parou, a gente estava na Vida da Paulista, assim, e eu falei, Rick, isso aqui está parecendo um sonho para mim, cara, porque eu sou aqui de hoje fora, nasci de hoje fora mesmo, nasci no bairro Santa Císica, em cima do bairro Santa Rita, entendeu? Eu jamais imaginava o que ia mexer com música, sempre fui em vários shows aqui, de várias bandas, estou falando por mim, assim, tá? Pela banda, não dá para falar muito, assim, porque cada um tem uma cabeça e tal, né? Cada um pensa diferente de um jeito. Então, eu falei, cara, isso aqui está parecendo um sonho para mim, entendeu? Ele era só produtor musical, dos Mamonas, na época. Então, ele foi assim, para mim também, cara. Eu era produtor musical, ali do bairro de Santana, de repente, eu virei diretor artístico da gravadora e agora sou presidente da gravadora. Ele chegou a ser presidente da Vida na época, entendeu? Então, a gente estava vivendo um sonho meio paralelo, assim, meio, né, ao mesmo tempo. Para mim, foi uma coisa muito louca, sabe? Eu jamais imaginaria de morar em São Paulo, como eu morei três anos, sabe? Indo e voltando nesse período de uns quatro, cinco anos, depois de ter voltado para Júlio de Fora. Eu imagino que para a banda também tenha sido uma coisa muito legal, porque nos ensaios a gente brincava, eu te vejo na MTV, que era o slogan da época, né? Eu te vejo na MTV e tal. De repente, a gente estava lá mesmo, cara, fazendo matéria para eles também, sabe? E foi louco demais, assim, eu acho que foi uma escola para mim, para todo mundo, foi uma escola muito importante para hoje a gente ter uma cabeça legal de produzir um trabalho, saber que ele trabalha de um produto, sabe? A gente não tinha muita essa noção, entendeu? A gente fazia por fazer mesmo, música. Como toda banda faz, toda banda começa assim, um pouco, sabe? Faz, porque gosta de fazer música, acho legal. Tem aquela garotinha, a menininha bonitinha do prédio, que vê que você toca no violão, já passa, sabe? Tem essas coisas assim, é normal, natural. E quando o negócio está ficando sério, cara, você começa a ficar meio perdido. Foi o que rolou com a gente na época um pouco. Hoje em dia não, a gente está mais maduro, sabe que aquilo ali é um produto que vai ser veiculado, que as pessoas vão gostar ou não vão gostar. A gente fica mais consciente, eu acho, cara. Foi uma escola, para mim, de verdade. De lá para cá, a banda teve quantas formações? Ah, umas quatro, pelo menos, cara. Mais quatro? Foi, umas quatro. Porque, no momento que eles resolveram que não tocariam mais comigo, na banda e tal, naquela época, eles continuaram com o Marcelo Massini, que hoje é vocalista do Strike, no vocal, tentaram fazer mais um CD. A gravadora não autorizou, não gostou da demo, não curtiu, sei lá. Eles mandaram as músicas, a gravadora não aprovou. Rescindiu-se o contrato. Nisso eu fiquei em São Paulo, mais ou menos uns seis meses, fazendo um outro trabalho, sabe? Voltei para cá, voltei em uma outra banda, que a gente tinha nada a ver, assim, com o lance de som que o Lomba fazia, o lance mais rock, na verdade. Porque eu sempre toquei rock. As músicas que eu tinha antes do Zion eram de rock, assim, entendeu? Sempre toquei rock mesmo, assim. Só que eu fiz os reggae, não sei porquê, porque eu comecei a fazer quatro reggae naquela época e virou reggae a história, assim. Eu achava legal, comecei a pesquisar o reggae, me interessei por aquilo, achei bacana a temática de milha, e tal. E, então, assim, eu montei outro trabalho, né? Nessa época, assim, que não tinha a ver com o lance do Lomba. E os caras se dispersaram um pouco, assim, a banda deu uma dispersada. Depois eu reuni a banda com o Xerém, que é o guitarrista que está comigo até hoje. A gente teve uma formação, daí mudou o baixista mais duas vezes, enfim, umas quatro vezes, assim, a gente mudou. O som da banda só mudou no segundo CD, de 2004. A gente estava sem metal, sem teclado, sem percussão, não sei nada. Era o lance mais rock mesmo, duas guitarras, baixo, bateria e voz. Então, é um lance bem cru mesmo, rock and roll, sabe? E mesmo assim, a gente conseguiu dar uma identidade, assim, pra... Acho que talvez a identidade vocal, né? Que marca mais, assim, a voz da gente, assim, que canta numa banda e tal. A pessoa reconhece pela voz. Ah, esse aqui é o Lomba. Ou será que é o Lomba? Vai ficar na dúvida. Apesar do som ser como o do primeiro. Porque o primeiro também era uma, assim, uma pesquisa, cara. A gente estava formatando o som que a gente queria fazer e chegamos naquele som bem dançante, mais popular, né? No primeiro CD. Entendi. Bem, nós vamos para o intervalo e voltamos já com o César Entrevista e o Emin. Tchau.